Olá pessoal, domingo dia 16 de agosto de 2020. Com relação às cestas básicas, infelizmente ainda não consegui a quantidade de doações que eu esperava. Nós conseguimos 7 mil e poucas doações que já foram todas entregues. Assim que conseguir mais, com certeza farei a convocação aqui pelo nosso canal de e-mail ou através do WhatsApp, sempre soltando um vídeo e pedindo para que você verifique. A convocação oficial será sempre por e-mail, que é quem faz o controle eletrônico da sequência em que você se inscreveu. Foram cerca de 15 mil inscrições, nós atendemos mais de 7 mil pessoas, ou seja, metade do pessoal. Uma outra metade precisa ser atendida, não só aqui na capital, mas em todo o estado. Queria aproveitar a oportunidade também para passar o link que prometi essa semana. É avisosmultas.com.br www.avisosmultas.com.br Nesse site você pode se inscrever, colocar lá os dados da sua habilitação, colocar também os dados do veículo que você dirige. Se você é motorista auxiliar, está desembarcado, no momento agora você só vai conseguir cadastrar mesmo a sua habilitação. Então logo você retorne ao mercado, a gente vai poder abrir uma outra oportunidade para você cadastrar o carro que você está trabalhando. Esse é um serviço que é pago, mas conseguimos a liberação dos custos por 12 meses. É uma grande oportunidade. Você não precisa cadastrar nenhum tipo de cartão de crédito, se comprometer. No final desse período não vai chegar boleto para você, vai chegar simplesmente uma opção. Gostaria de continuar com o serviço? Sim ou não? Se você quiser, vai ser apresentado todo o plano. Se você não quiser, não tem problema. Mas são 12 meses de tranquilidade para você cuidar da sua CNH. Nós fizemos uma parceria com um grande escritório especializado em autos de infração, cassação e suspensão e bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação. e também atua com lei seca e outras multas mandatórias. É importante que você tenha informação. Você se cadastra nesse site, avisosmultas.com.br. Assim que houver algum problema, se houver algum problema, o pessoal vai te avisar. Vem e-mail, WhatsApp, por telefone, por SMS, vai entrar em contato com você. A partir daí é você quem decide. Você mesmo pode fazer seu recurso. Você pode contratar os serviços dessa empresa. Cada recurso custa uma média de 40 reais, por exemplo. E você fala assim, não, nesse momento eu não posso fazer. Muito obrigado, mas obrigado por me avisar. Eu mesmo farei o meu recurso. Então, você fica tranquilo que não há nenhum tipo de pegadinha ou armadilha nesse negócio. Mas sim, mais um benefício para a categoria. Nós vamos aproveitar essas informações onde você que é taxista vai marcar o número da sua placa e vai repetir os dois últimos números. Nós vamos aproveitar para lhe avisar sobre possíveis vistorias da SMTR, IPEM e DETRAN dentro do prazo. É um número muito grande de taxistas que perdem o prazo de vistoria e acabam pagando multa. A vistoria do IPEM 2020 já foi cancelada. A vistoria da SMTR 2020 está suspensa e a qualquer momento pode ser anunciado um calendário ou pode ser anunciado o cancelamento, que é o mais provável que aconteça, pois já estamos em meados de agosto. Faltam poucos meses para o final do ano. Então, seria muito justo que a prefeitura deixasse essa vistoria para o ano que vem. As opiniões se dividem, porque tem muita gente que diz o seguinte. André, eu prefiro fazer a vistoria porque não é R$ 89,00 que vai mudar a minha vida. E o que diferencia o tax do aplicativo do mal é exatamente sermos vistoriados e fiscalizados, não aquela bagunça que tem lá. Por outro lado, alguns colegas falam, olha, eu não quero que tenha vistoria porque a gente teria que arcar com outros custos também, com o seguro de terceiros para pagar a atualização, a vistoria do GNV e assim por diante. Então, só passo aqui para vocês a informação, não emito a minha opinião. Eu também vi aqui um ofício. Vou fazer o seguinte, vou gravar um vídeo falando sobre o ofício recebido pela presidente do Instituto de Turismo e Cidadania, Adriano Iorio de Freitas Tristão, recebe um ofício do presidente do DETRAN, Marcelo Braga Maia, que faz o reconhecimento de que, enquanto você está exercendo o seu direito de defesa, que ele não pode te bloquear, te impedir de trabalhar até que transite em julgado, inclusive é liberada a renovação da CNH. Esse é um direito implícito, com certeza, mas que demandaria requerimento. Eu acho que a atitude aqui do Instituto foi ratificar um direito que deve ser de todo profissional, todo aquele que precisa da habilitação para dirigir. O taxista, a relação do taxista com a habilitação dele é muito diferente de uma dona de casa que usa o carro para ir ao supermercado, levar o filho na escola, levar a mãe ao médico, do que um profissional que está 13, 12, 14, 18 horas exposto a toda essa indústria de multas, dos pardais e de alguns agentes que não são fáceis. Então, meu amigo, se você quer acompanhar a sua habilitação, se inscreve lá, avisosmultas.com.br. Eu estive no DETRAN essa semana, em algumas oportunidades, fui recebido pelo diretor de habilitação, Sr. Edmundo, pelo diretor de aprendizagem, Gutenberg. Queria agradecê-los aí pela boa vontade. É muito bom quando você chega no órgão público e se depara com servidores dedicados e com muito, muita boa vontade. Com certeza, tem que dar o agradecimento total ao nosso presidente do DETRAN. Estamos com muita dificuldade, estamos precisando de data de agendamento para transferência, para concluir as permutas. Isso é urgente. É esse o meu recado. Eu sou o André Oliveira, presidente da MOTAB. Eu sou o André Oliveira, presidente da MOTAB.